A CIDADE NO BRASIL Se a gente se perder, eu não quero nem saber Esse amor tá no ar, tem que acontecer E igual nós dois não tem, e você faz tão bem Faz tão bem, que eu tô querendo te roubar um beijo E você é louco por mim, quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim, esse é o nosso desejo Quando a noite chegar, vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Quando a noite chegar, vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer meu ego Sentimento Pode parecer clichê Mas amor, eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer E vai acontecer Então vem Que igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo E você é doida por mim Quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim Esse é o nosso desejo Quando a noite chegar, vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Quando a noite chegar, vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer Meu ego Eu vou satisfazer Meu ego Deixa eu satisfazer Meu ego Eu vou pegar você Meu ego Eu vou pegar você 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 O que é isso?